Que tal um docinho diet rápido, delicioso e que você pode comer sem culpa? Tem diabetes? Quer perder peso ou é pré-diabético? Esse doce você pode comer! O que eu tenho aqui? Já picado, um abacaxi picado em pedaços pequenos. Eu vou acrescentar aqui, ó, isso aqui é adoçante, forno e fogão, ó, uma xícara de chá de adoçante, forno e fogão. Em qualquer mercado você compra isso aqui, chama Preparo para Pudim Sabor Balmilla Diet. Sabe aquela sessão de produtos diet? Tá? Então um gelopinho, ó, vou colocar aqui. Um copo de água filtrada. E aí que eu vou ligar o fogo, né? Não tem jeito. Olha só! Não deixa de colocar, pode fazer sem o Preparo para Pudim Sabor Balmilla, Mas, gente, ele dá um toque, fica muito diferente. Deixa eu ver só, vou mostrar a cor para vocês. Olha aqui, ó, olha a calda como é que fica, ó, amarelinha. Por quê? Que fica amarelo. Por causa do Preparo de Pudim Dite Sabor Balmilla. E aqui, a gente vai deixar esse aqui cozinhar mais ou menos 20 minutos. Quando ele ficar encorpado, está pronto o seu doce. Só colocar uma tigela e levar na geladeira e correr para o abraço. Não é fácil. Eu não vou mostrar para vocês pronto aqui agora, porque senão vai demorar muito e o vídeo vai ficar cumprido. Mas eu tenho certeza que você entendeu e vai correr agora e fazer. Um beijo no seu coração e até a próxima. Um beijo no seu coração e até a próxima.